A Embrapa acaba de lançar o sistema Gravata-I, um consórcio entre gramíneas e leguminosas, destinado ao pastejo, em segunda safra em sistemas de integração lavoura-pecuária. A tecnologia é pioneira, voltado para solos de textura média e argilosa. Confira no nosso quadro Janela Rural. A busca por um consórcio que melhorasse as características do solo, fornecesse alimento para o gado na seca e ainda deixasse palhada para o plantio direto da safra seguinte, foi o que motivou pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Rondonópolis, a desenvolverem o sistema Gravata-I. O consórcio de braquiárias com feijão calpi começou a ser pensado em 2011 e se tornou realidade após anos de testes na fazenda Gravata-I, em Itiquira, no sul de Mato Grosso. O sistema Gravata-I surgiu da necessidade de encontrarmos um cultivo precedente para a cultura do arroz de terras altas. Ele surgiu em 2011 na URT e LPF, implantado na fazenda Dona Isabina, em Santa Carmen. O objetivo era encontrar um consórcio que aportasse nitrogênio para o sistema, que ao mesmo tempo descompactasse o solo para a cultura do arroz, que fosse fácil de ser implantado, que tivéssemos sementes acessíveis e também num custo bom para o produtor rural. O sistema Gravata-I é mais uma das tecnologias disponíveis para produtores que fazem integração lavoura-pecuária em suas propriedades. A grande novidade dessa estratégia é que ela é a primeira indicada para solos de textura média e argilosa na região do Cerrado. O sistema Gravata-I é indicado para a integração lavoura-pecuária na modalidade boi-safrinha, em áreas de solos de textura média e argilosa. Ele deve ser implantado logo após o cultivo da safra, normalmente a soja, na nossa região do Cerrado, e deve ter os seguintes objetivos. Uma produção de biomassa elevada, com alto valor nutritivo, deve ainda contribuir para a melhoria do perfil do solo, através das melhorias das características físicas, químicas e microbiológicas do solo. Desde 2015, por meio de uma parceria entre a Embrapa, a UFMT Campos Rondonópolis, a Rede LPF e a Gravata-I Agro, o consórcio entre feijão calpi e gramíneas vem sendo testado aqui na fazenda Gravata-I. Após três safras de avaliação, os benefícios são percebidos, tanto na pecuária quanto na lavoura. Observamos que após três anos de implantação do sistema Gravata-I, ocorre um incremento na qualidade do solo, com aumento de matéria orgânica, principalmente carbono e nitrogênio total, e há um incremento considerável na quantidade de micro-organismos. Então a biomassa microbiana, tanto carbono como nitrogênio da biomassa, é cerca de três vezes maior no sistema Gravata-I em relação a um pasto solteiro. Além desse sistema, com esse incremento de atividade microbiana, de raízes, promoveu uma descompactação do solo, em que inicialmente nós tínhamos áreas com a resistência à penetração alta, considerada até impeditiva ao desenvolvimento radicular, e essa resistência à penetração caiu para níveis aceitáveis após a implantação do sistema Gravata-I. A melhoria dos atributos do solo resultou em maior produtividade da soja. O ganho por ano chegou a seis sacas, quando comparado com as áreas sem uso do consórcio. A produtividade da soja teve uma evolução da safra 15-16, em que a produtividade média foi de 49 sacos, passando para 70 sacos na safra 16-17 e 83 sacos de média na safra 17-18. Isso dando uma produtividade acumulada de aproximadamente 20 sacos, superior ao sistema tradicional, nessa acumulada de três anos. Na pecuária, o aumento do teor proteico oferecido pelo feijão calpi e o ganho na produção de forragem também resultaram em maior ganho de peso dos animais. Nós comparamos no experimento a braquiária ruzizienses, paiaguás e piatã, comparamos com ela consorciada com o feijão calpi. Então, nós tivemos um resultado de 100 gramas de ganho médio diário por animal nesse consórcio. Então, o calpi entrou no sistema para aumentar o valor proteico da pastagem, do consórcio, assim como as melhorias que ele traz para o solo também. Então, em arrobas por hectare, nós atingimos seis arrobas por hectare no consórcio com o calpi. Satisfeita com os ganhos obtidos, a Fazenda Grava Thaís já conta com cerca de 100 hectares com o consórcio. A expectativa para o próximo ano agrícola é a de dobrar a área. A propriedade trabalha com animais de recria e engorda. A gente está trabalhando na fase de recria com eles nessa parte. Não fomos ainda para a parte de terminação. Mas eu acredito no ciclo todo, ele vai ter, até na parte de engorda, acho que a gente vai ter alguns lotes a partir do ano que vem, testando ele para ver a diferencial que dá de a gente tentar engordar esse animal na braquiária safrinha com o consórcio do calpi também. É mais uma opção que a gente pode ter para melhorar esse ganho e desempenho dos animais. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti